A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu espero que vocês cheguem em casa e comem Amanhã tem mais O CIDADE NO BRASIL Aí você tem livre e contânea vontade Serão bem recebidos também Vamos só dar mais um minuto Como a gente está fazendo uma mensagem ali E a gente vai plantar as árvores que é doar o plantio de árvore ali atrás. Eu agradeço mais uma vez, dando mão, a presença de todos. Fica maravilhoso que este dia vai ficar guardado aqui no meu coração todos vocês. Muitíssimo obrigado. Aplausos 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 Fala, fala o seu, a sua visão do dia de hoje. Aplausos 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 Então fala aí, o que você achou do dia? Muito legal, porque a gente conheceu o Alicópio 3D Oh, por favor Oh! Vamos respeitar aí, vamos? Entrou na festa, mas vai ser mais um trabalho que você tem. Muito bom, muito bom. Você mora onde? São Sebastião, né? Não, lá em Caraguá. Caraguá, Caraguá. Então, isso é um pouquinho da varinha do Brasil. Tá? Obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Por favor Por favor Vem cá Não tem que ficar com vergonha de nada, não. Tá bom? Aplausos O que você achou do dia que você passou aqui hoje? Divergosto Só divertido? Não é interessante? Vai, Colgate! Ah, fala aí, ô! A gente aprendeu sobre várias coisas, a gente brincou bastante também. Brincou bastante também. O Caraguá está com a qualidade do Valdeão. Oh, legal, legal. Tá? Agora, eu espero que você reflita tudo o que você viu de bom aqui hoje. Tá bom? Reflita e peça. Será que eu quero ir pra você? Não quero ir pra ela. Não quero ir pra ela. Não quero ir pra ela. Ah, então. Aí você tem menos prática. Tá bom, obrigado. Tá? Valeu. Sim. Oi, o que é o que é o Sônia? Oi! Oi! Oi, o senhor. Oi, o senhor. Deixa eu te dizer que eu vou comandar. Ah, bastante. Não. Não. É o que? O que é o que? Tá me esperando? O que é o que é o Sônia? O que é o Sônia? E o Sr. Sônia? O progresso não é que a gente deva deixar de existir. A gente tem que escrever um livro, e a gente tem que escrever um livro. O nosso futuro depende de todos os concursos da vida. Então, não existe até onde está. Antes do meu resto, a gente tem que escrever um livro e o outro lado. Inclusive agora a população escreveu um livro. Por isso que eu estou deixando fazer um livro bem patrinho, então depois... A gente tem que levar, né? Já compreendo o seu livro e cadê? Tá? Então vamos iniciar então. São vídeos que tem algo que é um livro que eu tenho. Só não vai enterrar o livro em outro banho, viu? Só não enterra o Leonzinho! Leão é! Esse é só um marmão. Essa árvore aqui vai se chamar Léo Júcio. 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 Se é uma mulher anon Doc John. Não, não, não. Não está como se fosse o outro lado. A gente pode sentir isso. Não dá pra ele pra cima, não. Não dá pra cima. Tá bom, tá? Tá bom. É bem maior. Não, quem vai ajudar é você. É você? Essa abre aqui é a Luxo. É bem maior. É bem maior. É bem maior. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem.